Bom dia aí pessoal, estamos indo agora lá no Busch Gardens Tomando um cafezinho preto aqui ó, sem açúcar Pra ver se desse aquela comida de ontem que ainda não digeriu Vamos nessa, uma hora mais ou menos de estrada até Tampa Pro melhor parque que tem daqui de Orlando Sal, montanha russa hoje, vai ser top demais Confiram aí Mantenha-se à direita, depois mantenha-se à esquerda Pessoal, a gente tá passando agora pelo maior McDonald's do mundo Ele foi inaugurado essa semana Reinaugurado Reinaugurado na verdade Mantenha-se à esquerda Pessoal aqui no carro, o GPS, ele mostra velocidade de limite, né? A velocidade máxima que pode andar na estrada E a gente não sabe se pode ultrapassar ou não Tem muita gente andando chutada aqui Mas por via de dúvidas nunca ultrapassem Pra não se pegar o policial e, sei lá, ter algum incidente aí durante a viagem Se enrolar todinho com a polícia Aí a gente prefere andar no limite de quilometragem mesmo Mas... Tô com vontade de sair chutado aqui, pô Chegamos agora no Busch Gardens Hello, how are you today? Hello, fine Good, 18 out of 20? Sim Have a great day, thank you very much Thank you A gente ficou com chuva hoje Então vai ser meio difícil fazer umas filmagens pra você, mas... Pra vocês, mas... Vamos tentar aí usar a GoPro Pessoal, uma dica aí pra vocês Comprem capa no All Greens ou no Walmart A gente pagou 9 dólares aqui A gente até tentou encarar essa chuva, mas tá muito forte E não dá não, a gente vai se molhar muito Pelo menos é personalizado, né? Porra, cara, porra Não dá pra filmar muito bem lá no Busch Gardens, mas... Deu mais uma hora e a gente voltou E como a cidade tá lotada por causa do St. Patrick's Day e do Spring Break A gente pegou um trânsito muito, muito Duas horas de trânsito pra voltar Geralmente é uma hora A gente aproveitou pra fazer as compras que precisa E é isso aí Estou aqui na International Drive Premium Outlet E uma dica que eu dou pra vocês é... Sempre sigam o pessoal que tá cheio de bolsa Ou cheio de sacola Porque eles tão voltando e... Quando você chega à tarde aqui É muito ruim de encontrar vaga Então, sigam o pessoal que vocês vão ter mais êxito Na hora de achar um estacionamento Acabei de ver um Golden ali, como vocês viram Era o Kevin Dá a maior vontade de trazer o Bud aqui E ainda era brasileiro, eu troquei uma ideia com ele Só que agora ele tá morando aqui Eu tô meia hora nessa loja indecisa Porque tem tanta roupa bonitinha, mas... Tá aqui, ó, meu filho Tô levando pra você aqui T-shirt Aqui na Gap tá... De 20 por 10 dólares 50% off Muito baratinho, ó Vale a pena, hein? Porque as camisas da Gap são muito boas Rafael vai levar algumas aqui E aí, mais uma facada Onde, 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 onde? Tá foda Vamos nessa, vamos nessa Essa é a primeira vez que a gente vê aqui Eu consegui ver mais duas vezes, ó Eu tava vendo o relógio dele aqui Esse dólar aí vai virar uma numerada, né? Não dá pra... Esse aqui, ó Tá bacana Eu acho que... Rafa, ainda não se decidiu qual relógio ele vai comprar Agora a gente tá aqui na Yes Brasil Tendo um atendimento especial E... Bora ver se está esse relógio Sobe-se Você tem que tentar ficar um... Tente se mandar pra frente Pode deixar cair? Você tá filmando aí? Pode, pode E aí vai pra... Aí vai dar vídeo Você tem que fazer assim, na verdade É, na verdade você vai jogar... Ele é bem sensível Se você pensar que você vai jogar o corpo pra frente Ele já vai te obedecer Abraço Entendeu? Vira pra cá Opa Tá com frio com isso Tanto que pra apanhar, ó Você tem que sentar assim, ó Você tem que sentar, você tem que sentar O bicho tem medo, hein? Põe esse tamanho com medo Uma bichona São Paulino, não é, não? É É É, olha aí É, bambi, abambei aí, ó Agora acho que vai Aí, centralizar aí não tem muito assim O que ensinar, você tem que sentir ele É, agora volta, Patio Ó, você tem que parar de olhar pro céu Vira pra cá, vira pra cá Vira pra cá Porque aí não mais não vai, né? É, porque aí não vai, não Agora vai Vira pra cá agora Pô, a gente acabou de sair aqui da Yes Brasil O pessoal atende muito bem, né? É E... Quase, quase A gente tomou uma queda naquele overboard Deu pra aprender um pouco Pois é, mas Muito show o atendimento Vale a pena vocês virem aqui Agora a gente vai comer aqui no Camilas Um parceiro também do grupo CDO Aqui, ó Do lado da Yes Brasil E da VitaSex também O valor daqui é 15 dólares, mas a gente ainda tem os 20% de desconto do grupo E... Befei à vontade Livre E a gente vai pagar 1,50 pra ter bebido à vontade também Porque a bebida é a parte Mas... Nos 15 dólares tá incluído também a sobremesa, né? E um café Topíssimo Vamos arrochar agora Bora, bora, bora Não sei se eu falei aqui no vlog já, mas... Eu acho que Orlando é a cidade com o maior habitante que fale português ou brasileiro Por metro quadrado aqui desse mundo Porque... Todo lugar que a gente anda é brasileiro falando Todo atendente é brasileiro Qualquer que eu acho que tem brasileiro também atendendo Isso tudo é pra... Pra... Facilitar vocês de virem aqui Que não é difícil vir sem falar inglês Então... Quem tiver a oportunidade, venha Venha conhecer Orlando Que vale muito a pena Não só pelo fato de ter a Disney E... Pelo fato dos parques Mas... Pela cidade em si que é bem atrativa E bem convidativa Pra... Pra vir aqui e não passar sufoco nenhum É tudo e favorável 2 horas da manhã Em casa Segundo dia, graças a Deus Estamos aqui Infelizmente não deu pra aproveitar o Busch Gardens hoje Mas nós fomos... A gente pediu... Reembolso E eles deram um ticket pra gente usar até 6 dias Após a saída de lá Que no caso a gente vai amanhã A gente vai tentar ir amanhã de novo Espero que tudo dê certo agora Porque o Busch Gardens é o melhor parque Que... Pra mim né Porque... Tem várias montanhas russas E fica mais emocionante assim Se vocês gostaram do dele hoje Lembre-se Dá aquela voadeira no like Curte aí Compartilha o vídeo Compartilha meu canal Se inscreve aí Principalmente pra receber Os novos vídeos No e-mail No celular E... Acompanha os próximos vídeos aí Que... Promete ter muita dica boa E... Conteúdo... De qualidade... Top Até a próxima Valeu!